Estamos em live, então vamos fazer esse corte da live aqui mostrando como que é a simulação galáctica A simulação galáctica é um evento PVP que não é exatamente o que a gente joga A gente vai avaliar o desempenho de uma comp e apostar Isso mesmo, um evento bem fácil de participar Então aqui ó, você tem o evento né, pra você participar e acertar Tá vendo ó, participe da simulação galáctica uma vez por dia Participe 5 vezes, participa 10 vezes, dá pra participar 2 vezes por dia Então quem tá vendo esse vídeo já perdeu uma vez, beleza? Porque dá pra você participar do da noite, é uma de manhã e uma à noite também E a gente tem a meta aqui de acertar até 10 O evento ele vai durar 7 dias, então teremos 14 apostas Se você não fez ainda da manhã, você terá ainda mais 13 apostas Então bora lá galera, bem-vindo Cabelos Amazonas a mais um vídeo Vamos fazer a simulação galáctica aqui Então se você não sabe como chegar lá, clique em ir Beleza? E aqui você vai ter as regras, onde que fala dos horários, tá certo? Então, cadê aqui, onde tem a parte aqui dos horários ó Durante o tempo de participação é das 10 horas às 14 Então você pega 2 horas depois, horário de Brasília De meio-dia às 4 Ou seja, no horário de Brasília No horário de Brasília não, né? No horário dos duelos galácticos você já consegue fazer uma aposta O da noite é de 19 da noite até a meia-noite O horário então, novamente, horário dos duelos galácticos dá pra você apostar, beleza? Você só pode apostar uma vez aqui, de acordo com as regras também, tá? Aqui ele fala que é automática, como se fosse arena de honra Só pra exemplificar aqui pra vocês É tipo mais ou menos aqui ó, arena de cavaleiros Você vai enfrentar esse time e você tem o seu time que aqui é o time 2 seu Aí você acha se você vai vencer ou não E aí você vai, né? Se você acha que você vai vencer, você desafia Se não, você esquiva Seria literalmente isso Aqui eles falam também que dá pra você ver uma replay, tá certo? Deixa eu só ver aqui Os jogadores podem clicar no replay Os jogadores podem clicar no registro Toda a batalha será concluída automaticamente aqui E como a batalha é concluída pela própria inteligência artificial Algumas atualizações podem causar mudança O que que tá falando assim? Ah, surgiu um balanceamento amanhã que os cavaleiros negros se tornaram meta Aí pode mudar o resultado da batalha também Aqui também ele fala que essas apostas aqui ó É referente a análise do Kiki Então talvez o jogo pensou aí umas 5 lutas por exemplo Aí uma luta o Django mitou aqui com os cavaleiros negros Pra quem não sabe o Django ele faz com que todos os cavaleiros negros possam atacar com ele E deu uma kill aí cabulosa no time dos Bronze Boys E aí ele teve uma taxa de vitória e por isso que ficou 70% E 30% pros Bronze Boys E 30% para os cavaleiros negros Obviamente pode ter uma chance de erro sim Dos cavaleiros negros uma luta eles imitarem Pode Mas a gente sabe que na maioria das lutas Vai ser aqui os Bronze Boys Que inclusive tá a maioria aqui também né Então eu vou clicar aqui Deixa eu ver o que que dá nesse baú Uma gema avançada Dá pra ver os cosmos aqui também se você tiver curiosidade Da galera Aqui já tá todos os atributos dele mas tá em fininho aqui Vamos ver como que tá os cosmos aqui do Da galera aqui dos cavaleiros negros Enfim Vamos lá Vou clicar aqui A primeira vez que eu estou fazendo Eu estou fazendo com vocês aqui Na gravação do vídeo em live também Que inclusive se você não me segue lá na live galera Link na descrição lá no Twitch e no canal de lives Nem lives no YouTube Se você quer me selecionar esta equipe Após seleção você não poderá mudar de ideia Ou seja escolher o errado Solamento Espera outro vídeo aí ó Então enviado Tem um tempo restante aqui Eu não sei o que que significa E provavelmente terei a recompensa diária Que é dois fragmentos Então se isso durar sete dias Ganharemos 14 fragmentos no vídeo da manhã Inclusive eu não disse né Que eu não sabia porque eu estava clicando aí né Mas aqui ó Diário velho Top pra caramba Então beleza E agora é só aguardar a noite E ver se quando encerrar o resultado né Ver se eu vou vencer ou não Porque aqui é o horário que vai terminar às 16 horas Estou gravando esse vídeo 12h15 que é o horário Jogar os duelos galácticos E o resultado aí ó Da primeira etapa Ficou aí com Então nós ganhamos Tá O King apostou nos bronze E vamos resgatar a recompensa Que foi uma gema avançada Agora esperar o próximo horário Que vai acontecer aqui de sete até meia noite Se eu não me engano Isso mesmo Até 11h59 E verificar se a gente vai ter a mesma recompensa também Vai vir uma gema avançada Vai vir fragmento de libra azul Então o evento está bem acima aí da minha expectativa Achei que era somente essas recompensas aqui Mas as recompensas vai ser interessante Lembrando que Para você pegar as recompensas máxima Além de você ter que ficar jogando aí As duas apostas diariamente de preferência Teremos que ter 10 acertos Dos 14 Eu acho que teremos oportunidade de jogar 14 vezes aqui Já que é duas diárias Beleza? Ainda que é registro de suporte Nós conseguimos conferir a replay Vamos dar uma conferida aqui Na replay E ver como essa galera jogou aqui também Lembrando que Se você já manja de montar ativo no automático O problema Nossa, vamos ver a cidade 2 aqui Olha o Jango Olha o Jango Vamos ver se ele vai dar muitos ataques Olha o Jango Acho que flopou aqui na assistência O Jango O Jango Tá jogando primeiro Aori nem se assiste em CR Olha o Jango Deu seu skill aqui Cabuloso Cara, o Jango Tá flopadíssimo aqui Cara, olha Que quantidade De personagens Estranhos Vamos ver O tão efetivo Que vai ser A formação Dos cabaleiros negros Ou não Cara Tá flopado aqui o Jango Porque Ninguém tá dando assistência Pro Jango Aqui Não A Saori Com CR Aí fica impossível O time dos cabaleiros negros Vencerem também Mas aí se você Algum momento Você discordar Da vitória E da luta Pelo menos Eles deixam a replay Aqui Pra gente conferir O que que flopou Na luta Que aqui é tudo 100% Em RNG Ah, então Deve ter aqui O Seiya Com CR O Shiryu Com CR O Wiki Com CR Formação negra Aqui Totalmente Sem CR Cara Eu queria ver ainda Uma comp De cavaleiros negros Ainda Ainda tem expectativa Que a Tencent Vai salvar Eles Vai colocar um CR De sinergia Vai ser a primeira Comp Onde a gente Consegue jogar Com 6 personagens Com sinergia Com Saori Aqui é impossível Olha só Ninguém tá dando assistência Pro Jango Ah, e tá aí Um PVP melee Que eu gostaria PPP melee Somente classe A E classe B Só colocaríamos O Saori Aqui O que seria O próximo Bronze Eu não lembro Quem seria Alguém que ficaria No lugar Da Saori Aqui O Jabu Sempre tem o Jabu Tem a Shinya Amarim Também E o Kiki Que faz parte Da história E assim Os Bronze Boys Fence Galera Parabéns Para os Bronze Boys Foi assim Muita pegação De vaquinha Que eu esqueci De citar De manhã Duas Na verdade É que aqui Dava pra ser escolhida Maiura Se você quiser Aqui não tem como selecionar Mas dava pra escolher Da Maiura Se alguém não selecionou Ainda E também Chegou o mangá Do Hags Cara Não foi avisado Lá na Na No Koks Lá né No Face Então você gosta Do Hags Não Enfim Dá pra você Pelo menos Pegar as recompensas Do Hags Aqui ó E não esqueça De pegar Aqui a Loja Estrela Também Que já atualizou Vou dar Só alguns recados A mais Aqui pra vocês Então tá isso Eu tô pegando Aqui Pra ativação Já deixei meu farol Até legal A passiva dele Nível 5 Então é isso Cabrales Amazonas Esses foram os recados De hoje Beleza Amanhã vai ter um vídeo Especial do canal Expectativa Sobre o Obafka O que eu acho Que ele pode trazer Aí no meta Foi um vídeo Que deu uma edição Bem trabalhosa Eu coloquei Vou colocar trechos Coloquei na verdade Trechos do anime Pra ilustrar melhor O vídeo Então eu espero muito Que vocês tenham curtido E deixe o feedback Lá também Amanhã de manhã Sai o vídeo Do Obafka De peixe Expectativas Pra ele Aqui No Sancti Awakening Vocês estão hypados Também Então é isso Cabrales Amazonas Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter alguns De cá Vai ter esses aí Na tela Valeu E fui Tchau Tchau